Olá, bem-vindo ao canal. É um privilégio ter você aqui. Hoje eu trouxe uma ideia bacana, né? É um complemento para arranjo floral. Pode ser usado também como arranjo principal. Ó, então, é essa flor aqui. Olha só que coisa linda, gente. Show, né? Espetáculo. Muito facinha de fazer, ó. Então, para fazer essa flor, eu vou usar EVA branco e EVA verde. São retalhinhas, porque as flores são pequeninas, né? E para fazer o molde da florzinha, eu vou usar aqui, ó, esse frisador Xeveria P. Então, para fazer o moldezinho da flor, não é bem um molde, né? Eu vou usar o frisador aqui, ó, o próprio. E vou fazer um quadradinho maior que o frisador, ó. Pode ser menor esse quadrinho aqui, porque eu já tinha o retalhinho aqui, ó. E eu usei ele aqui, mas pode ser menor. Pode ser exatamente aqui do tamanho do frisador aqui, ó. Então, assim é feito para flor, né? E aqui eu tenho o moldezinho da folhinha. E eu vou cortar no verde aqui, ó. O verde da sua preferência. Se você quiser pintar o verde, fica à vontade, tá bom? Eu esqueci de trazer um palito. Isso aqui risca com o palito de churrasco. Como eu não trouxe palito, eu vou riscar com o alicate mesmo aqui, ó. A ponta do alicate. Essa folha, eu não vou pintar, porque eu já gosto bastante desse verde. Mas se você quiser pintar, pode fazer a cor da sua preferência, tá bom? Ó, então. Eu recortei, né? Eu recorto aqui com a tesoura. Ó. Agora, eu vou mostrar como que eu pintei a florzinha, né? Eu vou usar essa tinta de tecido aqui, ó. Essa aqui é a vermelho, florescente. Tinta para tecido vermelho, florescente, ó. A cor, o número é 103. E eu vou pintar a florzinha. Você pode fazer da cor que você quiser também. Você pode fazer com a bea colorida, né? Se você não quiser pintar. Pode pintar de outra cor, fique à vontade. Ó. Aí eu faço um circulozinho assim, ó. Eu vou... Tente. Agora eu vou frisar. Para poder fazer a folha, eu vou usar esse frisador, né? Mese, ó. Esse frisador é bacana, me dá uma folha bonita. Pode frisar tanto folha grande quanto pequena. Pode fazer flor também. E aí eu vou... Eu vou frisar aqui agora na minha louça. Essa é a unicheira aquecida aqui, ó. Vou colocar a folhinha aqui para aquecer. Não deformar o frisador. Agora eu vou tirar aqui, ó. Olha só que bacana. Eu vou recortar, ó. Para recortar, ó. Eu corto aqui abaixo um pouquinho desse sinal que tem aqui, ó. Ó. Tem um sinalzinho aqui, ó. Eu corto um pouquinho. Abaixo aqui, ó. Olha só que linda que ela fica. Bem bacana, né? Para fazer o miolinho da flor, eu vou usar esse cortador aqui, ó. Eu acho que é o médio, né? Do floco de neve, ó. Mas você pensa assim, ah, gente, mas eu não tenho esse cortador. Não, mas aí você pode fazer. Isso aqui é para adiantar. Eu tenho, né? Então eu vou aproveitar as ferramentas que eu tenho, né? Mas se você não tem, você pode fazer aquele retângulozinho picotado. Aquele que pode picotar com a tesoura, né? De picotar mesmo. Ou você pode picotar assim, ó. Fazer aqueles picotinhos assim, ó. Aí se você tiver a tesoura de picotar, pode ser até aquela escolar mesmo. Dá certo. Aí você faz esses picotes assim, ó. Para montar, eu vou usar esse arame recosido aqui, ó. Esse aqui é arame que você compra em casa de materiais de construção, né? Compra o rolo assim, vem bastante arame, né? É um arame mais barato. É mais barato um pouco do que o galvanizado. Ó, eu vou cortar um galho mais ou menos desse tamanho aqui em cima. Uns 40, 45 centímetros. Depende do tamanho do galho que você for fazer, tá bom? Agora eu vou iniciar a montagem da flor. Como esse aqui é o calme central do galinho, né? Eu já vou iniciar aqui com o folhinho aqui na frente aqui, ó. Na ponta desse arame aqui, ó. Ó, dessa forma. Agora eu vou pegar duas folhinhas, né? E vou colar em um arame aqui, ó. Um em cada extremidade do arame aqui. Eu vou cortar mais ou menos, um palmo aqui de arame, uns 18 centímetros. Meu palmo é pequeno, minha mão é pequena, uns 18 centímetros de arame. E vou colar uma folha aqui em cada extremidade, em cada ponta desse arame aqui, ó. Ó, então, ficou assim, ó. Aí, vamos iniciar aqui, então, né? Eu vou usar, então, floral verde. Fita floral verde, né? Que você compra em casa de materiais para artesanatos também. A fita floral, o EVA, a cola instantânea, né? Tudo eu encontro aqui em um só lugar aqui na minha cidade. Quer dizer, tem vários lugares que eu compro, né? Mas nesses vários lugares eu encontro tudo lá. Somente o arame, né? Esse arame aqui recosido e o floralizado que eu compro na casa de materiais de construção. Esse aqui, ó, é na casa de materiais para artesanato também. Então, vamos iniciar aqui, ó. Eu vou usar essa fita floral verde. Eu vou iniciar bem aqui em cima, ó. Tá fazendo o acabamento aqui, ó. Aí, eu vou passar um pouco. Eu vou medir aqui agora. Então, eu já vou... Eu quero que ela fique um pouco abaixo, né? Desse... Dessa primeira folha aqui. Passei fita demais. Vamos subir um pouco aqui. Então, eu quero ela aqui um pouquinho abaixo, ó. Eu vou posicionar aqui, ó. Um pouco abaixo aqui, ó. E eu vou passar o arame aqui, ó. Passar a fita, quero dizer. Ela vai ficar um pedaço aqui de caule aqui, ó. Tá bom? Ó. E aí, agora, eu venho com essa aqui em cima. Vou ficar dessa forma aqui, ó. Passar um pouquinho de cola aqui. Foi um pouco. Aí, ó. Então, vou... Encarcar o arame agora com a fita floral. Já vou passar aqui, que ajuda a dar aderência, né? Afirmar bem as outras que eu vou colocar aqui, ó. E aí, eu já trouxe mais alguns aqui prontos, ó. Ó. Ó, a montagem do outro galinho, vai ser semelhante a esse, né? Só que ele não estará aqui na ponta do arame, né? Então, ó. Eu já colei a folha em um aqui, ó. Coloquei esses dois galhos. Agora, eu vou pegar seis florzinhas daquela, ó. A primeira, eu vou montar a florzinha pra você ver como é. Vou usar o arame de organizado. Vou pegar aproximadamente 18 centímetros também. Eu faço um pequeno canchinho aqui, ó. Vou colocar nesse floquinho de neve que nós cortamos com ele amarelo. Passo cola aqui na ponta do ganchinho aqui, ó. Um gancho aqui, nesse ganchinho, ó. Ó. E eu seguro assim, ó. E pressiono aqui, ó. Pra colar e esconder o arame aqui, ó. Ó. Então, ficou assim, ó. Fica um miolinho bem bacana, né? Mas, como eu falei, se você não tem esse cortador, corte, né? Um retângulo pra cortar com a tesoura. Porque eu tenho a ferramenta, então, estou aproveitando, né? Ó. Agora, eu vou colar aqui o florzinho. Eu vou passar a cola aqui, ó. Eu seguro ela pressionada assim um pouquinho, pra ela fechar um pouquinho aqui, pra ela dar uma leve fechada. Olha, ficou assim, ó. Agora, eu passo o arame floral, mas na fita floral também. Fita floral verde. Quando tá fazendo frio, parece que a cola tem mais dificuldade pra colar. E aí, eu faço o acabamento, né? Com a fita floral verde. Agora, feito isso, vamos colocar as florzinhas aqui, ó. Eu vou colocar... Eu vou colocar... Sete florzinhas aqui, ó. Coloquei oito flores, ó. Não foram só sete, foram oito. Agora, eu vou colocar mais gás aqui, ó. Que eu já trouxe aqui pronto aqui, ó. Vou usar a fita florada novamente, ó. E vou colocar mais... Galhos aqui, ó. Vou colocar... Que fica debaixo aqui das flores, ó. Abaixo desse aqui um pouco, vai ficar aqui embaixo... Das flores que coloquei aqui, ó. Colocar outro aqui. Um pouquinho abaixo desse, só um pouquinho. Agora, eu vou... Colocar mais flores aqui, ó. Ó. Eu vou colocar mais flores aqui, ó. Conforme foi feito com essas outras aqui, ó. Só que eu vou colocar aqui mais embaixo, aqui, ó. Ó. Vou repetir o mesmo processo aqui, ó. Colocar mais... Flores. Coloquei as outras flores, ó. Agora, eu vou colocar mais dois galinhos aqui, ó. Da mesma forma aqui, ó. Que vai ficar aqui embaixo... Das flores aqui, ó. 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 Então, essa é a regra aqui, ó. Passou a cabalinha. Vou ajeitar... Eu vou ajeitar aqui as flores, ó. As folhas, né? As flores, ó. E olha só, gente, que coisa linda. Olha só que espetáculo, né? Eu adorei esse... Essa flor. Tem uma outra aqui só com... Só com um... Um buquezinho de flores, ó. Com menos flores, ó. Você pode fazer também, que fica legal, ó. E é isso aí. Espero que você tenha gostado da dica de hoje. Se você gostou, já deixe seu like aí. E se te ajudou de alguma forma esse vídeo, se foi bacana pra você, né? Compartilhe aí com seus amigos. E é isso aí. Espero que tenha gostado, que tenha ajudado. Compartilhe, né? Com seus amigos, se te ajudou. Gratidão a todos vocês que estão sempre por aqui, prestigiando com o tempo, com o carinho, com a atenção de vocês. Um beijo a todos vocês. Gratidão. Fiquem bem. Fiquem em paz. Até a próxima. Tchau, tchau.